Fala meus herdolas, meus tetolas, meus gordossos, bom com vocês, aqui é o Mafinha, este é o Mais Ok Nerd, esse é o espaço para falar de cultura pop e cultura nerd, e eu acabei de assistir um vídeo do nosso querido Wagner Tomazone, aí do canal Traje Cômico, tá, esse vídeo aqui, eu recomendo vocês irem assistir lá também, tá bom, esse vídeo aqui, onde ele traz o Marcos Oceifeiro, e eles trouxeram uma parada maravilhosa, cara, que eu também não sabia que era, tá, o vídeo acabou de sair, eu não vou fazer react dele, porque o vídeo acabou de sair, eu não vou ser tão cuzão assim, enquanto então eu vou direta a fonte aí, do que eles estavam falando no vídeo, mas recomendo você assistir o vídeo do Wagner que tá 100% completo, que eu vou dar a minha opinião, e o meu canal é a minha opinião, por isso que vocês vêm no meu canal, né, então vamos lá, o que que eles descobriram, né, eles descobriram o seguinte, que lá por idos de maio de 2023, a Valery de Orazio, quem é Valery de Orazio, você se pergunta, né, Valery de Orazio, ela foi escritora, roteirista aí de Punisher, né, do Justiceiro, e de várias outras obras da Marvel, trabalhando no DC Comics também, correto? E ela trouxe umas coisas muito interessantes aí pra gente, é, deixa eu só mostrar aqui o currículo dela, aqui ó, é, Punisher, Max, Origins X-Men, Mafrosh, blá blá blá, tá aqui, tá tudo aqui, ela trabalhou, né, nessa, tanto na DC quanto na Marvel. E o que que essa senhora trouxe pra gente aí, pra gente conversar? Bom, uma coisa muito séria, vamos lá, a lia a thread dela, primeiro, quando os editores de quadrinhos publicam histórias que sabem que vão irritar os fãs, isso realmente coloca o editor e o escritor em uma posição, né, incrível, mas de uma forma irônica, né, ela coloca. Vamos ler o que que ela tem pra falar aqui, vamos lá, deixa eu voltar aqui. É, o cara pergunta o seguinte pra ela, assim, sou, muitas vezes o editor e o escritor tentam ser os donos da decisão, com que frequência isso é verdade? Aí ela fala o seguinte, olha, existe vários cenários que acontecem, os chefes forçam o editor e o escritor a fazer uma história em quadrinhos de choque, impopular, o editor fica desonesto e toma decisão impopular, principalmente ele mesmo, o que pode resultar em uma demissão. E o escritor é sacrificado tanto pelo editor quanto pela editora. Aí ela fala o seguinte, olha, quando eu escrevi o Justiça e o Max, o editor Alex Alonso, basicamente captou a reação inicial e me deu uma conversa estimulante na manhã anterior ao lançamento do quadrinho, aconselhando-me a ficar quieta e literalmente disse isso, boa sorte. Ela fala o seguinte, agora o enredo do Justiça e o Max foi ditado para mim pelo meu editor, mas eu fui eu quem levou a pi, né, por isso. Ninguém da Marvel me apoiou. Daí aqui ela mostra o roteiro, o negócio do cara, 2009, Burley Fry, blá blá blá, aqui é o roteiro, o cara ditando basicamente o que tem que escrever ali, tá? Aí ela fala mais o seguinte, todos os editores queriam que eu escrevesse histórias e personagens feministas e tudo que eu queria fazer era escrever-se o Rovenini ou o Coringa ou o que é que fosse. Então eu senti como se estivesse sendo colocada na arena pública como um sacrifício apenas pela polêmica e isso foi péssimo. Olha o que ela tá falando. Ela tá falando que os editores queriam que ela escrevesse histórias feministas mesmo, porque isso ia causar comoção aí nas redes e a galera ia reclamar e tal e isso era de alguma forma bom para a editora. Vamos ver o que mais aqui, ó, saca só. No início da minha carreira de escritora de quadrinhos, na Marvel também fui incentivada por diversas pessoas da indústria a me assumir como lésbica, mesmo não sendo lésbica, para aumentar as vendas. Fui aconselhada por uma pessoa da Marvel a lançar a Daga e Manto como uma história LGBT, o que eu fiz. Caralho, isso aqui é muito sério, velho. Isso é muito sério, cara, muito sério. O que a gente tá vendo aqui é o desnude, né, dessa galera, né, dentro dos quadrinhos, e isso deve acontecer em todos os outros tipos de arte, né, que eles fazem essa sinalização de virtude aí para dois motivos. Para dar marketing positivo entre os jornalistinhos e para que a galera nerdola ficasse reclamando e aí todo mundo falasse da HQ. Nossa, que absurdo, cara. Saca só essa outra aqui, ó. Uma pessoa da indústria me perguntou qual seria o mal se eu simplesmente me comercializasse como gay, apenas como um gancho. Disseram-me que eu seria uma superstar em toda a mídia. Eu acho que nunca discuti isso publicamente antes. É selvagem, cara. Olha aí, bicho. Caramba. Caramba. Olha aí. What? O cara aqui? Really messed up. I'm so sorry you're putting in that position. Inacreditável, cara. Inacreditável. O que mais ela fala aqui sobre isso aqui? Deixa eu ver. Opa. Aqui tem mais. That sounded utterly degraded. É, isso aqui me parece muito degradante, né? É, a grande quadrinha, a indústria de quadrinha, ela fala assim para o cara. Né? Vamos ver o que mais tem aqui que ela falou. Vamos ver. Opa, opa, opa. É... Aí o cara fala o seguinte, ó. Isso responde a uma grande pergunta que tive depois de ler isso. Como você pode escrever uma história do justiceiro que só tem o justiceiro em cerca dos três painéis saindo impune? Bem, se foi uma decisão do editor, suponho. Aí ela fala, eu até havia inicialmente apresentado outra história de Frank. E eles disseram, não, você vai fazer essa história especificamente para o interesse das mulheres. Mas com isso é progressista? Mas eu entendi. Era apenas um golpe publicitário. Quer dizer, honestamente, cara, isso aqui é a prova incontestável da cultura woke. Então você aí, o pessoal do Jameson, o pessoalzinho aí do Nerd Boomer, não sei o quê. Galera, isso aqui é a prova incontestável. Isso aqui é uma roteirista de quadrinhos dizendo que o pessoal da Marvel, os editores, forçaram ela a escrever histórias LGBT, histórias feministas, porque isso ia dar repercussão tanto da parte dos jornalistinhas que iam ficar felizes e contentes se ficarem republicando nessa história tão empoderada e corajosa, quanto dos nerdolas aqui que iam ficar nas redes sociais resmungando, reclamando. E a história ia ficar tendo bastante repercussão na internet. O pior, os caras chegaram ao ponto de pedir para ela sair do armário, falar que ela é gay, mesmo ela não sendo, porque isso ia fazer com que a mídia abraçasse ela, se tornasse uma super estrela. quantas outras pessoas receberam esse mesmo convite e aceitaram? Então, quantas pessoas aí que a gente conhece que escrevem, produzem cultura pop, na verdade estão fingindo que são gays? Já parou para pensar nisso? Se isso aqui não é, assim, o ápice da cultura woke, eu não sei o que é, cara. Cara, isso aqui é um absurdo, isso aqui é inacreditável, assim, não dá para acreditar um negócio desse. Você já parou para pensar nisso? Os caras estão incentivando que a escritora, ela saia do armário, seja gay, para que isso dê boa publicidade para os quadrinhos. Elas estão incentivando que ela construa e destrua, construa e destrua os personagens que a gente mais ama, justamente porque isso vai dar repercussão. Então, se estão fazendo isso com o justiceiro, fizeram isso com ela lá, o justiceiro estão fazendo agora com os outros personagens, isso é deliberado, essa é a prova que não é só uma questão ideológica, quer dizer, é uma questão ideológica, mas não é só ideológica, é uma questão comercial, é a indústria woke agindo. Eles estão destruindo os teus personagens favoritos, porque eles querem repercussão na internet. Isso aqui é um escândalo, cara, isso aqui é um escândalo. Parabéns para o nosso querido Wagner, nosso querido Wagner, do tragicômico, e o Marcos por ter trazido isso aqui, cara, porque isso aqui é um negócio inacreditável. Isso aqui já está repercutindo em todos os portais. Vamos fazer o possível para que isso seja repercutido agora, que eles descobriram isso aqui, porque é inacreditável um negócio desse. E agora, eu quero saber o que você aí que fala, que não existe cultura woke, vai dizer. O que você vai dizer agora? Que uma roteirista de quadrinhos está explicitamente afirmando que foi forçada a escrever histórias progressistas, porque isso causa repercussão. Vocês não estão se sentindo usados, não, rapaziada? Sabe? A sexualidade de vocês, como vocês... Vocês não se sentem usados pelas essas merda corporações? Cara, que absurdo, velho. Que absurdo. Que coisa asquerosa, nojenta. Né? Entendeu? Então, assim... Vamos ver. Né? Porque, assim, deixa eu explicar o meu ponto de vista sobre o asqueroso e nojento, antes que seja mal interpretado. Não estou dizendo que a sexualidade é asquerosa e nojenta. O que eu estou dizendo é que você utilizar de um negócio que é de furo íntimo das pessoas, e que, para muita gente, é uma coisa muito difícil para fazer publicidade e propaganda, é uma coisa nojenta, é a mesma coisa que usar uma tragédia para isso. Ah, sei lá, aconteceu uma tragédia lá, por exemplo, a guerra que está acontecendo em Gaza lá. Ah, vamos usar essa tragédia para dar publicidade aos nossos quadrinhos. Não! Isso é errado, cara. Isso é antiético. É a mesma coisa, guardando essas proporções. A gente chegou num nível de destruição do que é considerado o amor aos quadrinhos que eu achei que a gente ia chegar, não, rapaziada. Sério mesmo. Eu não sabia que a gente ia chegar num nível desse. É muito horroroso isso que está acontecendo, cara. É muito horroroso o que está acontecendo. E eu acho que é hora da gente falar mais alto ainda e denunciar isso aqui. Isso aqui é mais um pingo nesse balde aí da Cultura Woke. Se já não bastasse Sweet Baby aí, que estava fazendo aquele acompanhamento, entre aspas, para as desenvolvedoras, para fazer games mais inclusivos, agora a gente tem os próprios editores nos quadrinhos forçando as escritoras para que fizessem material inclusivo, entre aspas, progressista, porque eles querem repercussão nas redes sociais. É um absurdo, cara. É um absurdo. E a gente está aqui na Liga Nerdola para combater esse negócio, tá? Então é isso, meus queridos. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelo seu apoio. Aqui embaixo tem os links para você entrar aí no curso do nosso querido Jonas Bressan e fazer aqui inglês maroto, para você aprender inglês, né? E tem aqui embaixo também o link para você fazer o curso sem aparecer no YouTube do Peter Jordan, para você fazer aquele dinheirinho a mais aí no final do mês, beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelo seu carinho. Esse foi mais Ok Nerd. Mais à tarde lá no Nerdola Recama a gente se encontra, beleza? Um abraço a todos e falou. Um abraço a todos e falou.